Oi gente, tudo bem? Antes de mais nada, eu já quero começar esse vídeo te desejando um feliz ano novo, um feliz 2022, que você tenha um ano de muita paz, saúde e também prosperidade, né? Porque 2021, gente, foi um ano desafiador, né? Em todos os sentidos, mas independente da circunstância, a gente precisa sempre começar o ano de cabeça erguida, né? E ter fé, né? Que dias melhores virão. E eu já estou com a minha caixinha da Glambox de janeiro em mãos, que é a edição Glambox Serenismo, essa caixinha bonitinha aqui. Olha como ela é na parte de trás, gente. É a primeira edição do ano, né? Que a gente sempre fica na expectativa. Deixa eu mostrar pra vocês como veio a minha caixa aqui. Olha só. Como vocês já sabem, eu sempre falo aqui no vídeo, né? Pra quem ainda não é assinante da Glambox ou pra quem quer renovar a sua assinatura, eu sempre deixo um cupom de desconto aqui na tela e também na descrição do vídeo, que é o cupom DAIGAN, tá? Esse cupom, ele dá até R$80,00 de desconto na assinatura anual, tá? Então, se você fizer a assinatura mensal, você ganha R$10,00 de desconto no primeiro mês. Na assinatura semestral, você ganha R$30,00 de desconto. E na assinatura anual, você ganha R$80,00 de desconto no total da sua assinatura, tá? Mais um brinde que estiver vigente no momento. O brinde dessa semana, tá? São dois produtinhos que você recebe junto com a sua primeira caixinha, né? Esses dois produtinhos, um é um sabonete em gel da Natura e o outro é um esfoliante peeling de carvão ativado da Mush Bee, tá? Então, quem fizer a assinatura anual, essa semana, usando o cupom de desconto DAIGAN, recebe uma caixinha, né? R$80,00 de desconto na assinatura e na sua primeira caixinha, você recebe mais dois produtinhos extras que são um brinde da assinatura. Esses brindes, eles costumam mudar bem rapidinho, tá? Então, quando você estiver fazendo a sua assinatura, quando você colocar o cupom de desconto lá, ele vai aparecer uma mensagem mostrando qual o seu desconto e o brinde que você vai receber, que é o brinde que estiver vigente naquele momento, né? Aqui embaixo no box de descrição tem um linkzinho, tá? Se você clicar nesse link, você vai direto lá pra área de assinatura da Glambox já com o cupom inserido. E também o cupom DAIGLAN, ele dá 5% de desconto lá na loja online da Glambox, tá? Aqui agora é o glambox.com.br barra loja, você ganha 5% de desconto na compra de qualquer produto lá na loja, tá? Então, além dos descontos que normalmente, né, as assinantes já têm dentro da loja, se você usar o cupom na finalização da sua compra, você ganha mais 5% de desconto. Então, bora para os produtinhos que vieram na caixinha desse mês. Eu vou começar com um produto da Natura, que é esse óleo desodorante corporal perfumado aqui da marca, ou aqui é da linha Ilia. Deixa eu mostrar ele aqui, ó, tirar da caixinha. Essa embalagem aqui, ó, que vem com 150ml de óleo perfumado, tá? E ele é um óleo desodorante corporal pra ser utilizado na hora do banho. Deixa eu ver se consigo colocar um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem aqui. Tem um perfume bem intenso, gente, assim como vários produtinhos da Natura, né, que são inspirados em fragrâncias da marca, né, ele é o Ilia Secreto, ele tem a fragrância do Ilia Secreto, e é um óleo desodorante que você utiliza na hora do banho, tá? É um óleo com enxágua, então você passa ele no corpo todo e depois enxágua, né, e a fragrância fica ali no corpo, né? Também uma textura bem gostosa, gente, uma textura que deixa a pele bem suave, bem macia, né, e perfumada. E esse produtinho aqui, que não é um produto barato, tá? Ele tá custando R$ 84,90 no site da Natura. E o segundo produtinho que eu recebi foi essa loção corporal com ácido hialurônico, que é da marca Vegan Core, é uma embalagem de 150ml, e eles dizem aqui, ó, que ele vem com ácido hialurônico de origem vegetal, e esse ativo é um poderoso retentor de água, capaz de ser absorvido pela pele e auxiliar na hidratação do dia a dia, né? Então o ácido hialurônico, ele ajuda a reter a umidade na pele, né? Ele é um poderoso hidratante pra pele, e essa loção corporal aqui, né, deixa eu mostrar a textura dela pra vocês aqui, olha só, ela parece ser usada em todo o corpo, né, e ajuda principalmente aí na hidratação, né, do dia a dia, pra você aplicar a qualquer hora do dia, né? E essa embalagem aqui de 150ml, eu encontrei lá no site da marca, ó, a venda por R$ 71,90. E outro produtinho que eu recebi foi esse gel esfoliante facial com extrato de alecrim, ó, da marca Munch Bee. E o extrato de alecrim, ele tem propriedades bem interessantes, né, porque ele é anti-inflamatório, anti-infúngico, também é antimicrobiano, né, ele favorece a regeneração celular, também favorece a microcirculação, além também de auxiliar no tratamento da acne e das dermatites, né? A marca diz aqui, ó, também que ele conta com um ingrediente marinho de alta performance, ele promove uma esfoliação intensiva, revitalizante e iluminadora da pele, além disso, afina a pele, né, potencializa a permeação de ativos e é de fácil aplicação e remoção. Então, o esfoliante, ele ajuda principalmente, né, a fazer aquela limpeza mais profunda na pele, né, pra você, em seguida, entrar com o tratamento, com o hidratante, que ele vai ser melhor absorvido após a esfoliação, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a textura do gel esfoliante. Olha só como ele é, é uma esfoliação bem suavezinha, tá? Dá pra sentir aqui na pele. E eles também indicam que esse produtinho aqui, tá? Ele é pra todos os tipos de pele. E lá no site da marca eu encontrei ele à venda, ó, por R$53,50. E eu recebi também, ó, um sabonete vegetal de argila amarela da Zipura Cosmetics. É um sabonete de 90 gramas, deixa eu tirar ele da caixinha aqui, ó, pra mostrar pra vocês, é um sabonete vegetal, né, que tem argila amarela na composição. E a argila amarela, ela tem propriedades cicatrizantes e rejuvenescedoras, né, é uma argila que ajuda a hidratar e também revitalizar a pele, né, aumentar a elasticidade da pele. E ela é indicada principalmente, tá, mas não se limitando pra peles secas e maduras. Pra quem tem pele oleosa como a minha, não tem problema também você utilizar um sabonete desse no dia a dia, né, intercalando com outros tipos de sabonete, porque a gente já tá acostumado a utilizar outros produtos, né, que ajudam a controlar a oleosidade da pele. Então o sabonete de argila amarela, por exemplo, ele só vai ajudar ali na hidratação do dia a dia, né, revitalizar a pele. E esse sabonete aqui, ó, eu encontrei lá no site da marca, tá, à venda por R$59,90. E outro produto que vem na minha caixinha também foi essa ampola de hidratação capilar de efeito imediato aqui, ó, da linha Patauá, hidratação equilibrante. Ela é da L'Occitane Brasil, é uma ampola de 10ml, tá, e é interessante porque ela tem óleo de Patauá na composição, né, então é uma ampola que vai ajudar a dar uma, fazer uma hidratação intensiva nos fios, né, ele tem efeito ali, é, imediato nos fios quando você utiliza. E eu também vi, ó, que ele ajuda a controlar o volume, reduzir o frizz e deixa o cabelo macio, leve e com brilho, né. E essa ampolinha aqui, ela tá à venda lá no site da marca por R$27,90. E eu recebi também, ó, uma máscara facial refrescante de pepino da marca Louis Anse. É uma máscara, né, que vem com unidade, que são aquelas máscaras de tecido que a gente coloca no rosto, né, deixa agir por alguns minutinhos e depois retira. Eu vi que essa máscara aqui, ó, ela tem cana-de-açúcar, vitamina B5, alantoína, panthenol e também extrato de pepino na composição, né, então ela vai ajudar principalmente a refrescar, revitalizar e também tem uma ação calmante para a pele, tá. Aqui na embalagem eles mostram que eles têm uma linha completa, tá, com outros tipos de máscaras faciais, tem de chá verde, ácido hialurônico, aloe vera e também carvão ativado. E essa máscara aqui, tá, a unidade dela eu encontrei vários preços aí na internet, tem sites que colocaram em promoção também, mas a média dela no mercado aí é de R$6,00 a unidade. Então esses foram os produtinhos que eu recebi na minha edição de janeiro, né, teve esfoliante, loção corporal, teve óleo desodorante também e deu um total, tá, o valor desses produtos deu um total de R$304,00 essa caixinha, né, então foi uma caixinha que passou bastante o valor da assinatura, né, enviaram produtinhos bem interessantes que eu gosto de usar no dia a dia, né, são produtos que vão ser bem úteis para mim no dia a dia e como vocês já sabem, tá, para quem quer assinar a Glambox e também para quem quer renovar a sua assinatura, é só usar o cupom desconto da E-Glam, que eu vou deixar aqui na tela, tá, ele dá até R$80,00 de desconto mais brinde na sua assinatura e você também pode utilizar esse cupom aqui lá na loja online da Glambox para ganhar 5% de desconto na sua compra. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiram não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo, se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos e não deixe de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yane Calmon, tá, e mais uma vez eu deixo aqui o meu feliz 2022 para você. Um beijo e até o próximo vídeo.